Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito que eu me caminho, eu fiz meu próprio caminho Na caminha do ciclo, eu fiz meu próprio caminho Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito que eu me caminho, eu fiz meu próprio caminho Meu caminho me fez Sei que na caminhada, na jornada dessa estrada Que nunca se apague, minha força não se acaba MC Visionário, enxergo hoje e amanhã Pego a medida, não curte, mas filha é minha fã Me olham na rua, na dura, tiraram o meu estilo O que eu digo, ser MC não é fácil, então eu sigo Eu sigo o ideal que você não entende Persisto, enquanto os param, vou seguindo em frente Meu arsenal é minha rima, meu microfone é grana da rap Não é só festete, porque eu pude batalhar E batalhei, cheguei com apoio dos chegados A moral rap fez crescer, que igual polo e malcriado Não é o tênis, a mina, dinheiro ou bebida fina Se vou cantar pra um milhão, se vai bombar na mídia Pois é, a moral rap é o que nos faz de pé Se vai chegar a algum lugar, não sei, mas sei que eu tenho fé É o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito que eu me caminho, eu sigo A minha delonga, mas se preciso eu vou a pé Sentir o som, sentir a brisa de cada sentido De um coração aflito que bate a cada verso que eu rimo Não é pra mostrar quem eu sou e sim o que eu tento ser Simples, completo e verdadeiro, não proceder Não adianta agora, então sai pra lá Abraçar, rapaz, que eu cheguei foi pra ficar Pra sentir a minha rima fluir Fale o que foi, tiozinho, mas minha vida é isso aqui Não correria, trabalho, estudo, muito esforço O que me faz ser um ser assim, salvo e tímido mesmo Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito que eu me caminho, eu sigo Eu fiz meu próprio caminho, na caminhando seco Eu fiz meu próprio caminho, e meu caminho vem Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito que eu me caminho, eu sigo Sempre sigo, não desisto do objetivo Vivo cada perdido, transforme em incentivo Ligo quem tá comigo, sepa malcriado e grigo Rimo o que eu vivo e lido com o que eu digo Viver sem um motivo, uma meta não me interessa Não me atrapalha, sai da frente que eu tô com pressa Começa a correr, se não vai perder Pra me alcançar, vai ter que trampar, vai ter que aprender Saber que só depende de você querer agir Vai desistir ou vai tentar vencer Aqui percebo que nada é como eu imaginava Mas posso fazer a minha história ser lembrada Trago a quebrada em cada palavra dita Cada base se ampliada, cada passo da minha vida Sinto o caminho é esse, tá decidido Apolo, time do louco, tamo envolvido Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito no caminho eu sigo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu tenho fé, é o que você quer, eu tô de pé, assim que é É desse jeito no caminho eu sigo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Eu fiz meu próprio caminho, na caminha do ciclo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto